E aí galera, como é que vocês estão? Mano, vocês estão bem, velho? Eu estou muito bem, eu espero que vocês estejam todos bem também E hoje eu vim aqui falar de como tá o ensino médio na minha opinião, o primeiro ano do ensino médio Na minha opinião... É, não sei nem o que que diz, não sei nem o que que eu posso dizer, né? Olha, o primeiro ano do ensino médio pra mim tá, mais ou menos, podia tá, podia tá melhor Pelo sexto motivo, tô passando muita dor de cabeça ultimamente Primeiro, eu tô cheio de trabalho pra entregar, eu só entreguei, de cinco trabalhos eu entreguei, entreguei muito, pô De cinco trabalhos eu entreguei muito, porque eu sou muito nerd, tá ligado? De cinco trabalhos que eu fiz, eu entreguei apenas um, não, calma, dois, faltam três E mano, logo, logo hoje que eu estou gravando esse vídeo, quando, que dia é hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí galera, calma aí Hoje é... Quarta, é hoje é quarta, quarta-feira Hoje é quarta-feira, dia 15 de março Eu tive prova de química e provavelmente se eu acertei uma, eu sou um gênio Eu sou um gênio mano, se eu acertei uma, é só isso que eu tenho a dizer pra vocês Mano, se preparem, se preparem, agora eu vou gravar vídeo todos os dias, fiquem ligados aí Fiquem ligados aí que eu vou tentar trazer sempre alguns vídeos assim top, porque finalmente Agora eu estou com o celular bom, pra poder gravar, entenderam? Então, fiquem ligados aí, vlog na escola eu vou trazer também Nossa senhora mano, vou ter que editar Nossa, os vídeos da escola eu vou ter que editar, porque Pra deixar claro, vai ter muitos palavrões, vai ter muitos, muitas palavras de baixo calão Que provavelmente esse vídeo vai, o vídeo lá do vlog na escola, provavelmente vai viralizar E provavelmente, quando eu começar a monetizar meu canal, provavelmente esse vídeo vai dar Um pan, aonde simplesmente o YouTube vai comer o meu Chequeto Bom, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E o meu ensino médio, véi, o ensino médio pra mim, o primeiro ano Tá ruim, tá ruim pra caramba É isso, tamo junto, é nóis